Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Crateras gigantes estão aparecendo em várias partes do mundo. Assustam cientistas e causam espanto em muitas pessoas. Misteriosas crateras têm surgido em muitas cidades do mundo inteiro, como Rússia, China, México, Jerusalém e Índia. Até o momento, já foram registradas mais de 25 gigantescas crateras nessas regiões. Esses enormes buracos estão engolindo carros, casas, ruas, estacionamentos e causando medo e espanto em muitos moradores locais. Falhas geológicas e possíveis variações no solo. Pode ser uma das explicações para o aparecimento desses estranhos buracos. A misteriosa cratera localizada no México, continua dobrando de tamanho. Até o momento ele está com mais de 100 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade. Especialistas ainda não têm uma explicação efetiva para esse estranho acontecimento. Segundo a família, que mora próximo ao local. Eles relataram que no dia do surgimento da cratera. Foi acompanhado de um som muito alto como de um relâmpago. E os pedaços de terra são engolidos pelo buraco. A água no interior da fenda, é tanta que segundo moradores da região, já formam até ondas. A casa da família, que residia próximo ao local, já foi engolida pela enorme cratera. A presença de curiosos ao redor do ponto, é tamanha que o sucesso do buraco. Trouxe vendedores de alimentos e bebidas ao local. A enorme cratera foi isolada, a fim de evitar a aproximação de curiosos. A casa da família, que mora próximo ao local. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL